Mas antes, claro, a gente tem, e olha, eu lamento ter de tratar disso, tá? Lamento, porque eu não sou, embora eu adore direito penal, porque eu acho o saber interessante, mas é claro que eu fico triste quando eu vejo meu país envolvido nesses assuntos. A gente precisa recuperar a dignidade do homem público, há um declínio do homem público, tem até um livro já meio antigo a respeito. A gente precisa recuperar a dignidade do homem público. Olha aqui, no fim de semana veio a público em matéria do UOL, em síntese, tem lá a história de uma empresa chamada Cedo do Líbano, que tem como sua principal cliente a Codevasse, e essa Cedo do Líbano repassou, pode falar, é até pouco dinheiro, Reinaldo, coisa de 25 mil, repassou para um dos assistentes do Mauro Cid, que trabalhava na ajudância de ordens, um segundo sargento. Por que é que vai dinheiro do ajudante de ordens de uma empresa que negocia com uma estatal para o ajudante de ordens? E depois, a gente descobre, chamado Luiz Marcos, a gente descobre que esse Luiz Marcos, o dinheiro foi depositado na conta dele pelo Vanderlei Cardoso, pai de uma das donas da Cedo do Líbano. E depois, ele saca esse dinheiro, ele saca a grana em dinheiro vivo, e faz três depósitos, sabe na conta de quem? Da Rosemarie Cardoso Cordeiro. Quem é Rosemarie Cardoso Cordeiro? É aquela que tem um cartão de crédito, está em seu nome, mas quem usa? A Michele Bolsonaro. Então, sai da empresa que negocia com uma estatal, vai para o segundo sargento, o segundo sargento saca e deposita na conta da Rosemarie. Amiga da Michele, que tem um cartão de crédito que é usado pela Michele. Outros integrantes da ajudância de ordens depositaram dinheiro na conta desta senhora. Esse Luiz Marcos fez 12 depósitos na conta de uma tia da Michele. a Maria Helena Grácia de Moraes Braga. Também fez isso um outro segundo sargento, o José Jeromine Zilotti. Aí ele fez na conta da Rosemarie e da tia da Michele. Conversas que estão de pós da Polícia Federal, do Mauro Cid, com uma das assistentes da Michele, ela tinha duas, indicam pagamento das despesas da Michele. Em dinheiro vivo. Por que isso? Nós vamos ver. A gente tem aqui, o outro lado do Bolsonaro, assistente do Bolsonaro, do assessor de imprensa, alega a questão de segurança. Eu não entendi que diabo de segurança é esse. O fato é, por que é que subordinados do Mauro Cid depositavam dinheiro na conta da tia da Michele, na conta daquela senhora que tem um cartão em nome da Michele? Isso é muito sério. Isso não dá para fazer de conta que não está acontecendo, porque é preciso saber a origem desse dinheiro. Lembrando que para as despesas pessoais já existe o cartão corporativo para as despesas, digamos assim, de sobrevivência. Presidente, primeira dama, podem usar esse cartão. Por que que precisa fazer esse tipo de coisa? E aí, apareceram outros problemas. Outros problemas. Nós já vamos direto para dois aí. Qual foi o outro problema? Vai bem. Vai lá. Um deles é que a Polícia Federal encontrou em trocas de mensagens por WhatsApp imagens de sete comprovantes de depósitos em dinheiro vivo feitos pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid na conta de Michele Bolsonaro. Esses comprovantes é que foram divulgados numa reportagem do UOL foram enviados por WhatsApp a assessoras da ex-primeira-dama. Também foi encontrada uma transferência bancária de cinco mil reais realizada em julho de 2021 feita também diretamente da conta de Mauro Cid para a conta de Michele Bolsonaro. Gente, data vênia, da conta do ajudante de ordens da conta dele para a conta da Michele? É sério. Há suspeita de que seja dinheiro público. Aliás, na petição enviada pela Polícia Federal ao Supremo está escrito lá é possível identificar indícios do uso de suprimento de maneira ilegal com saques em espécie dos recursos depósitos em espécie de maneira fracionada fato que dificulta a identificação dos responsáveis pela transferência. Que dinheiro é esse? Se é dinheiro público, por que precisa passar pela conta do ajudante de ordens? A conta pessoal dele? Tem mais coisa aí? Hum? É... Aqui, ó. Quer ver? Vou dar uma pulada aqui que eu quero ganhar tempo. Vamos para 2B? Porque há indícios também de conta no exterior. Vai lá. Segundo fontes da investigação da Polícia Federal, como informa o G1, a PF apura se o tenente-coronel Mauro Cid fez algum tipo de lavagem de dinheiro. As perícias feitas até agora nos celulares e material apreendido do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro revelam suspeitas de uma conta no exterior ligada ao ex-presidente. Seriam movimentações financeiras em outra conta no BB Américas, subsidiária internacional do Banco do Brasil na Flórida. A investigação já descobriu, como noticiamos na semana passada, a existência de conta de Mauro Cid neste mesmo banco. Foram identificadas no celular do tenente-coronel várias trocas de mensagens sobre valores com o gestor da conta no exterior. É, gente. E aí tem uma outra coisa. A Michele tem um sobrinho, Yuri Daniel Ferreira Lima, e tem uma conversa que mandam um boleto do plano de saúde dele para o Mauro Cid pagar. Aí o Mauro Cid fica bravo. E se você não me manda boleto, pô. Como é que eu vou pagar boleto? Em última instância, ele está dizendo isso deixa rastro. Compreenderam? Aí, então, se negocia o seguinte, e pegar o dinheiro para pagar em dinheiro vivo. Aí ele fala, aí tudo bem. Parece normal isso? Acho que não, né? É por isso que o entorno do Mauro Cid está preocupadíssimo com uma eventual delação premiada do Mauro Cid. Ele está com um advogado que é especialista em delação premiada, o Bernardo Fenelon, e aí é um monitoramento. Por quê? Nós podemos chamar essa movimentação de qualquer coisa, menos de ortodoxa. Por alguma razão, a PGR, doutora Lindor Araújo, vice-procuradora-geral, quer que os áudios do Mauro Cid e essa coisa toda não sejam incluídos na investigação. Eu tentei achar razão, não consegui. Eu não posso crer que a doutora Lindor esteja dizendo o seguinte, vamos descartar da investigação tudo aquilo que possa parecer prova de irregularidade. é, no mínimo, estranho. O Fábio Van Garten, que está fazendo assessoria do Bolsonaro, disse o seguinte, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reafirma com absoluta convicção que todos os pagamentos referentes aos custos dia-a-dia da família eram pagos com recursos próprios. Já falo daqui a pouco. A defesa reitera que pequenos fornecedores ou prestadores de serviços informais recebiam em espécie a fim de proteger a privacidade do ex-presidente. Não entendi. Por quê? Por que protege a privacidade receber em espécie? E, no caso, precisa passar pela conta do Mauro Cid? E aí, do ordenância direto para a conta? Isso, desculpa, fica parecendo coisa do Queiroz, né? que aquela vez depositou cheques na conta da Michele? A defesa fará uma exposição detalhada de todos os custos, valores, saídas e recursos próprios do ex-presidente durante todo o período do mandato nos 48 meses a fim de evidenciar o quanto isso tudo se trata de uma perseguição política com apropriação e divulgação de vazamentos seletivos a fim de constranger os envolvidos. A maneira como as informações são repassadas, o aparecimento de novas evidências e a suspeição permanente evidenciam que o único objetivo de todos os envolvidos é o de tentar macular a imagem do ex-presidente da república. Na falta de fatos concretos, como a devolução de bilhões de reais, como ocorreu na Petrobras, tenta-se criar um escândalo com despesas corriqueiras. A verdade prevalecerá. Bom, que a verdade prevaleça. Agora, esse negócio aqui é uma sugestão. Ah, houve escândalos em outros governos. o fato de ter havido escândalos em outros governos não autoriza que haja escândalos agora. Tudo isso é explicável? É explicável, inclusive, a Rosemary, a Rosemary, amiga da Michelle, ter um cartão para gastos da Michelle? Isso é explicável? E receber dinheiro da ajudância de ordens? Dinheiro em espécie? É explicável o tal do segundo sargento receber dinheiro de uma empresa que tem negócio com uma estatal e depois repassar parte para a Rosemary aquela do cartão? Se é dinheiro de Bolsonaro, por que não vai e não paga e acabou? Se é despesa normal, por que não vai no cartão corporativo? Segundo ele, tudo isso tem explicação. Tendo explicação, ótimo, ficamos todos satisfeitos. agora, que são heterodoxias quando menos, são, não é mesmo? e nem Eu não